Vamos lá, meu nome é Carolina, só que todo mundo me chama de Carol, eu tenho 22 anos, eu faço faculdade de marketing e eu jogo lolzinho há uns 6 anos, né, por aí, eu acho, muito tempo. Como foi que tu conheceu o lol? É engraçado isso, cara, na verdade é muito engraçado, porque eu falava com um cara, eu conhecia um cara e ele passava muito tempo jogando lol e não me respondia, e eu falava, oh, você não vai me responder nunca. Aí ele, ah, por que eu tô jogando lol? Aí eu, ah, eu vou aprender isso daí, aí eu, tipo, gostei, eu jogava muito em plataforma offline, né, tipo, Playstation e tal, eu adorava, eu passava muito tempo jogando, só que League of Legends eu não tinha experimentado, essa foi a primeira vez, por causa desse cara, e aí eu passei a jogar sempre. Vamos jogar? Ah, vou jogar sup, então. Ah, tá mid jungle. Ah, eu tô mid, gente, vamos jogar do quê? Gente, eu não fiz as nomes de Kauai. Mas, o teu campeão preferido, assim, qual é? Tem um campeão preferido? O meu campeão preferido, velho, é a Kale, a gente nem ouve mais falar da Kale, juro pra você. Por que o teu campeão preferido é a Kale? Eu me identifiquei demais com ela, Kale, velho, a Kale foi, tipo, largada. Ela foi abandonada. E nunca mais a gente foi abandonada. Nossa, nessa, nessa, agora que eu notei que nessa splash art tem nada a ver, mas nessa splash art do brinde tem um EZ ali, velho. Cadê a? Você tinha visto isso já? Não, não, não tinha visto. E eu tava olhando, eu falei, nossa, tem um EZ ali, velho, e tem, real. Gente, tô passada. É, então, eu não sabia. Olha, eu vou apanhar nessa lane aqui, hein, vou apanhar demais. Já vou editar aqui, mida. Morreu, filha. Entendi. Nossa. É importante que ela tá morta, né, gente? Ai, quem tava perguntando do que ela tá jogando, ela tá jogando de brinde, ela tá mid. Tô jogando de brinde, tomando gank de um Maokai aqui que aperta um EZ e eu tô morta. Tô muito triste. Gabriel é uma pessoa que morreu. Ah, tá, eu achei que tinha sido ele. Eu fiquei... O quê? Juro, você falou, morreu, eu falei, oi, tudo bom? Não, porque ela pulou em cima de mim que nem maluca, gente. Oi? Eu acho que o relacionamento tem que ser assim, né, gente? Se um não tiver ajudando o outro, tem alguma coisa errada. É, se um não tem ajuda, velho, não realmente tem alguma coisa errada. Entre quem tá perguntando, o namorado dela é o Mitch, gente. É, ele é meu namorado há dois anos. Ai, vou morrer? Não, não vou, não. Vou. A Nidalee fez um negócio estranho aqui. É, ela deu a volta, tá ligado? Ao invés de vir por aqui, ela deu a volta. Gente. Ela deu a volta. Fiquei até chateada agora, mas beleza. É um... Eu tô descendo. É, dá pra você matar aqui, velho. Tô descendo. Só me dá visão. Aqui, velho. Ah, ela flechou. Onde que eu vou? Tudo em cooldown? Não, tá tudo de boa. Flechou também, tá ótimo. Eu fiquei esperando ela flechar, porque ela ia flechar o meu bagulho, mas whatever. Já tá tudo sem flecha, tá pra matar, hein. Tá de boa. Gente, a voz do Brand me dá medo. Ele tem uma voz meio tipo... Aham. Você, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou ter que puxar a mid aqui antes de comer. Não, eu vou ficar da linha aí. Tá, tá, tá de boa. Ai, droga. Eu passelei. Quando eu comecei a me encontrar com o meu namorado lá, há muito tempo atrás, a primeira pessoa que ele me apresentou foi o Kami. E a gente se conheceu. E eu conheci o Kami assim, assim como eu conheço, tipo, todo mundo conhece o Kami, né. Aham. Tipo, através das lives, através da internet mesmo. E eu me impressionei muito, porque ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e que, tipo, era igual à internet. Tô perguntando qual o teu elo. Meu elo atualmente é só Ranked. Tipo, atualmente... Tu parou de jogar Ranked? Tu parou de jogar. Quando? Ano passado eu já não jogava mais. Eu jogava pouquíssimo, não tinha mais tempo. E esse ano, tipo, desde que a season virou, eu não tive computador, basicamente. Ai, velho, que ódio. O que seria que ele faria? Gente, bem legal essa, né. Vocês vão matar o Maokai? Matamos. Maokai morreu. Gente, a Nindalinha, ela tá dormindo. Mano, eu tô sozinha aqui. A Nindalinha, ela tá, tipo, oi, tudo bom? A Nindalinha, ela, tipo, te observou e é isso aí. Gente, que desespero que eu fiquei agora. Mas agora matou todo mundo, né. É, agora tomara que ela dê um pouquinho, porque se ela não der... Pira aí, isso, garota. Qual a sua skin favorita? Eu não sei, eu gosto muito daquela do Cheo Cavaleiro, sabe? Que ele tá tomando chá. É muito fofinho. Acho... Ah, ela devia tomar, tipo, um rework visual, né. Porque... Tá velha. Ela é bem velhinha, ela é muito fofinha. Não, eu nem sabia que ela tava ali, relaxa. Não tenho nem o que fazer. Tá, beleza. Nossa, ela deu... Ah, cadê a Charma? Mas você viu a campanha nova? Você gostou dela? O que você achou? Essa? Essa? É, essa daí, mesmo. Achei daoríssima. É, tem uma OK aqui, dá pra pegar ele? Tá, tô indo aí. Tô com medo da... Da Catarina, mesmo. Ó, como vem. Eu não tenho ult, não. Ah, beleza. Nossa, ela vai explodir todo mundo. Ela dá muito dano, velho. Era pra eu ter acertado o W. O W. Ei, não, né? Ela pulou. É foda, cara. Eu não consigo jogar contra a Catarina de Brandy. Porque, tipo, eu vou usar o Q, presto na ela e ela pula. Eu vou usar o W e ela pula. Eu vou usar o E e eu não tenho range. Ai, meu Deus! O que ele tá fazendo aqui, velho? Nossa, tem uma Catarina aí, velho. Eu não tô muito a fingir, não. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Eu tava brincando, sai! Muita tristeza, cara. Tá, ela morreu, né? A Nidalee, ela só faz isso o jogo inteiro, né? Já percebeu? Ela nunca tá em nenhum lugar, mas ela aparece matando todo mundo. A comunidade LOL, ela me preocupa um pouco, né? No sentido de que eu acho que tem muita gente nova e que vai meio que se educando, né? Com o League of Legends e aprende muito com o que é mais errado. Então, isso me preocupa. Isso pra mim é muito ruim. Às vezes eu me decepciono, às vezes eu fico muito triste. Mas, assim, a gente tenta, né? Tipo, fazer o possível. Mas você acha que só tem muita mais coisa negativa do que positiva? Eu acho que a Riot se esforça muito pra que tenha muita coisa positiva. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a Riot vem, tipo, botando muito mais esforços pra que a comunidade seja muito melhor. Aham. Mas eu ainda vejo muita coisa negativa. Muita coisa negativa. Que eu acho que eu deveria, tipo... A gente já tá em 2018, sabe? O jogo tá aí há tanto tempo e a Riot tenta mostrar como tem que ser feito. Não é... Sabe? Tô chegando por cima. E em relação a... Por exemplo, a mulher incompetível. O que você acha disso? Eu tenho uma posição que você tá meio contra, tipo, times femininos. Sabe? Dá pra matar a Nidalee. Tô subindo aí. Ela não tá muito afim não, sei lá. Baixa na torre. Leva a torre. Tô chegando aí. Nidalee tá muito forte, véi. E eu tô... Tô chegando. Nossa, ela vai só morrer. Só vai, só vai. Ela vai só morrer. Sim, ela tem canal no YouTube, gente. Pra quem tá pensando aí. Ela criou agora. É, o meu primeiro vídeo saiu ontem. Se vocês quiserem assistir. Nossa. Braise é muito ridículo, cara. Eu só apertei R, sabe? Os bonecos press R. Gente, sério. Eu não faço nada no jogo. Eu só entro numa faixa, aperto R e, ó, matei todo mundo. Fala aí, Carol. Vamos lá. Minhas redes sociais. Twitter é arroba carolina bf. No Instagram é arroba carolina bf. No YouTube é carolina fernandes. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma rede social. Não tenho. Eu não sou streamer, gente. Não tenho canal na Twitch. Por enquanto, não vai acontecer. E queria agradecer por vocês terem ficado aqui e ouvido um pouquinho. Pra mim foi um prazer estar aqui presente. Pois, galerina, eu espero bastante que vocês tenham curtido, tá? Qualquer, como eu falei no início, qualquer feedback positivo, qualquer feedback que vocês tenham, tá? É só mandar nas minhas redes sociais e nas redes sociais da PEN, tá? Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, com todas as entidades positivas e maravilhosas que vocês têm na vida de vocês, tá? Um beijo pra vocês e até mais. Falou, galera. Beijo, gente. Tchau, tchau.